Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou fazer essa sobremesa deliciosa. É super fácil e rápido de fazer. Então vamos aprender. Aqui na jarra eu tenho 500 ml de água quente, vou adicionar 2 colheres de chá de café instantâneo, vou reservar. Aqui na tigela eu vou adicionar uma lata de doce de leite, 3 colheres de sopa de pasta de amendoim, vou adicionar 200 gramas de creme de leite. Esse creme de leite é uma marca turca, mas você pode fazer com de caixa ou de lata. Você também pode fazer com creme de queijo ou mascarpone. Agora eu vou misturar com a batedeira. Olha aí, gente, isso fica tão gostoso. Agora eu vou fazer com 300 gramas de creme de chocolate. A receita desse creme já tem aqui no canal. Eu vou deixar o link aí na descrição. E vou adicionar também 200 gramas de creme de leite. aqui na tigela eu tenho 200 gramas de biscoito champanhe. Vou montar nessa travessa de 28 por 20 centímetros. Vou colocar primeiro uma camada de biscoito. Vou molhar o biscoito aqui na calda de café. vou colocar o creme de doce de leite. vou colocar outra camada de biscoito. vou colocar o creme de chocolate. vou colocar o creme de chocolate. vou colocar o creme de chocolate. Aqui por cima eu vou colocar o restante do creme de doce de leite Vou finalizar com chocolate e amendoim triturado Agora eu venho com um palito e vou riscar aqui em cima Vou deixar na geladeira até ficar bem gelada E aí 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 Essa sobremesa ficou simplesmente maravilhosa Tchau pessoal Tchau E aí E aí E aí E aí E aí